Estamos ao vivo Agora sim Só vai chegando a rapaziada Só os brabos chegando Muito bem vindo Estou ajeitando aqui o chat Vai ficar aqui Do ladinho E aí eu consigo ver direitinho Agora está bom Agora estou vendo todos Estou vendo todos vocês Salve, salve para geral Vamos chegando aí Queria te perguntar um negócio Já começou aqui a galera perguntando Ai perdi, perdi o comentário brabo aqui Peraí Salve Lucas Nós queríamos te fazer uma pergunta Se o Cristiano Ronaldo se aposentar Você vai ficar triste ou não? Você é do time do Messi? Começamos assim a live Começamos Com uma perguntinha dessa Cara, eu vou Eu vou falar a real para vocês Tá? Vou falar a real para vocês aqui Eu sou o time Messi? Sou o time Messi Mas eu também sou o time Cristiano Ronaldo Ah, mas você vai ficar em cima do muro Não, pô Os dois são históricos Mas eu tenho uma preferência pelo Messi Mas claro que eu vou ficar triste Quando os dois se aposentar Cristiano Ronaldo Messi Entendeu? Entendeu? É isso, cara Os caras são históricos, tá ligado? Não tem como Eu sei que tem gente que gosta um e odeia o outro Tem, tem Porque hoje em dia tem Mano, tem briga de fã para tudo, né? Tipo assim Tem um cara que gosta Desse paninho E o outro gosta do pano azul Daí ele não gosta desse pano Só gosta do azul Mas eu reconheço que os dois são bravos Tá ligado? Então é isso Peraí que eu tô arrumando aqui, mano Vou mostrar para vocês já já Um negócio bem da hora aqui, hein? Vai deixando o like Vai deixando o likezinho aí Vai falando que está tudo bem Se vocês estão bem hoje Numa tarde Aqui de quinta-feira 4 de abril Já passou o dia da mentira Tá? E bom Essa livezinha aqui, mano A gente tá fazendo em parceria junto com a Asus Vocês estão ligados Quem me segue no Instagram tá ligado, né? Eles mandaram um notebook Tá? O Asus Scar Strix O ROG Scar Strix 18 Para eu testar e fazer conteúdo para vocês E cara Hoje a gente vai jogar nele A gente vai jogar nele Aqui rapidinho Tá? Só deixa eu terminar de Mandar um negócio assim aqui, ó Deixa eu ver se é isso que eu tava procurando É isso aqui E cara É um notebook aí Para quem tá procurando Um notebook poderoso Tá? Tipo assim, ó Mano Dinheiro não é o problema Eu quero comprar uma máquina Absurda É esse carinha que eu tô mexendo aqui Você vai jogar tudo no Ultra E a Sports FC O novo, né? O único O novo Só tem um Então sim, cara É um monstrinho, velho Vamos esperar a galera chegar Vai compartilhando Deixar um like Que a gente vai jogar Vamos montar uns drafts ao vivo aqui Tentar um Pelé E um Cruyff 97 Vai que a gente consegue Sei lá Vai ficar triste Quando o Neymar se aposentar Aposentar eu prefiro Vini Júnior O Royal What? Cara, eu vou ficar Ah, mano O Neymar me decepcionou muito Nos últimos tempos, né? Eu fui um cara que Eu tenho a idade parecida com o Neymar, né? Tipo assim Eu acho que ele é alguns meses Mais velho que eu Então eu cresci assistindo o Neymar Tá ligado? E rola aquela Pô Muita gente sonha Em ser jogador de futebol Muitos de vocês que estão assistindo Sonham em ser jogador de futebol Eu já passei por isso Quando eu era molequinho Eu tinha um sonho De ser jogador de futebol Não quer dizer que Eu fui atrás Nem tentei Nem nada disso, tá? Mas Sei lá Na minha cabecinha lá Quando eu era molequinho Eu, pô Quero ser jogador de futebol Você vai crescendo com aquilo Então quando tu Conhece um moleque Joga muito E bate da tua idade Dá uma atenção Ainda mais especial Tá ligado? O Neymar Coutinho Essa galera da geração ali Que são quase da minha idade Mano Eu acompanhava os caras Tipo assim Meu Deus Eu jogo muito Tipo Eles estão fazendo O que eu queria fazer Inocência, né? Do moleque E aí Pô Sempre torci muito pelo Neymar Ele destruía demais Só que de uns, sei lá Três anos pra cá Ele me decepcionou muito E vem decepcionando, né? Claro que eu vou ficar triste Porque eu tenho aquele sentimento Dentro de mim Moleque ainda Quando eu acompanhava o Neymar 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 Ali que era um monstro Mas hoje em dia, cara Não é que eu não torça pra ele Eu torço Mas eu já não acompanho Com a mesma intensidade Vamos dizer assim, né? Já não torço Tipo assim Caraca, mano Eu quero que o Neymar ganhe tudo Ronaldo Fenômeno Romário Fenômeno Não Putz É difícil 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 Tá, deixa eu mostrar uma coisinha pra vocês Tá entrando na galerinha Na live aí Tá? Se liga só nisso aqui, mano Deixa eu só fazer um esquema aqui Pra ficar bem direitinho Não 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 Eu Tá Vou botar meu teclado aqui, ó Vocês vão entender por quê Deixa eu fazer aqui Vocês vão entender por quê Que eu tô fazendo isso Então a gente vai entrar aqui, ó É, beleza Ah, vamos jogar um EA Sports FC? Vamos jogar um EA Sports FC Mas eu quero mostrar outra coisa Quero mostrar Isso aqui Esse é o Esse é o cara Tá? Esse é o cara aqui Que a gente vai jogar hoje Esse é o notebook brabo, mano 18 polegadas Telinha aqui, ó Absurda Tela de mini LED 18 polegadas Isso aqui ilumina Que é uma beleza Deixa eu ver se tá no brilho máximo Inclusive Tá no brilho máximo Cara, esse aqui é o monstro hoje Ó, pra quem tem curiosidade sobre equipamento, tá? É que eu falei Esse aqui, cara Você vai rodar Tudo no Ultra Tipo assim Claro que tem jogo Que você não vai conseguir rodar no Ultra Com 200 FPS Mas você vai rodar aí Tudo no Ultra Nos últimos lançamentos Com 60 FPS Pelo menos A tela dele é 2.5K Também De resolução Ó, deixa eu só mostrar pra vocês Aqui, ó Cadê, 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 cadê Aqui Eu fico vendo o retorno da live Pra quem tem curiosidade, tá? Aqui É que o notebook tá tapando Ó, eu fico vendo o chat Aqui em cima É o mesmo monitor Mas esse monitor Você consegue botar Duas imagens nele diferentes Então tá vindo Uma imagem de outro computador E eu botei a imagem aqui Do notebook Que a gente tá falando agora E atrás Tem o meu monitor Do meu computador principal Que tá a imagem do notebook também Então eu só vou baixar a tampinha Pra vocês verem aqui, ó Ali, ó Como fica Cara, esse notebook Que é surreal Entendeu? Então esse carinha aqui Tem uma 4090 Tem um Intel Core i9 14900HX É o processador É o melhor que tem Pra notebook atualmente Tipo assim Imagina se tu tem dinheiro De infinito E tu fala assim Nossa, eu quero o melhor notebook Que existe Pra jogar É esse cara aqui Tá aqui na minha frente Tá na frente de vocês Tá na frente de vocês Inclusive Eu vou deixar o link De todas as redes sociais Da ASUS Aqui na descrição Caso alguém tenha interesse Tá Lembrando que eles não só lançaram Esse carinha Eles lançaram vários notebooks A linha nova aí É deles Apresentaram ontem no Brasil Então, por exemplo Ah, Lucas Isso aqui é muito caro pra mim Tá Porque esse carinha aqui Tá 30 mil reais 30 mil e alguma coisa No site da ASUS Mas aí tem outros notebooks Por outro valor Tá ligado? Por outros valores Outra faixa de preço Aí você vê O que o bolso aí Pode cobrir E aí Vamos jogar um draftzinho Depois a gente fala mais Do notebook Quero mostrar mais coisas Pra vocês Cara, cadê o Brazuca FC? Velho O Brazuca FC Vai voltar Calma que vai voltar A gente voltou Com o modo carreira de jogador Eu vou encerrar O modo carreira de jogador Em breve E aí depois A gente vai aí Pro nosso Pro nosso Brazuca FC Vou terminar a série sim, tá? Vou terminar a série sim Hum A gente vejo desde 2018 Caramba, mano Tá ligado, mano Faz muito tempo Faz muito tempo Vamos responder um pouquinho De pergunta de vocês A gente já vai jogar, tá? A gente pode testar depois Mais pelo final da live Com jogos diferentes Aqui no notebook Só pra vocês terem uma ideia Como que ele roda Ok Tem uma 40, 90 como? Ah, cara Tem, tá? Pior é que tem Quer dizer melhor, né? Por que que tá mostrando 4 horas e 11 minutos? Porque aqui no Canadá São 4 horas E agora 13 minutos Né? O geral perguntando 4 horas e 13 minutos É isso Tá? O meu iPhone tá ali O pessoal ficou curioso Porque aí são 5 horas, né? Faz um vídeo com a sua filha, mano Então, cara Minha filha é muito pequenininha ainda Pra fazer vídeo, tá ligado? À medida que ela for crescendo E se ela quiser Sem problema A gente grava Mas no momento ela Tipo Ela é muito pequenininha Ela vai fazer 3 anos ainda Tá ligado? Hum Qual o melhor zagueiro Na sua opinião? O melhor zagueiro do mundo atual? Cara, pergunta difícil, né? Van Dijk É um dos melhores do mundo É Pô, eu tava com um na cabeça Agora me Esqueci o nome do maluco, mano Fabei se o Bruno Tô brincando Éder Militão Também tá machucado Mas antes ele tava jogando bolão O Rudger também Acho que ele tá machucado Mas eu achava ele bom pra caramba Eu achava que ele era Aúdio do Barcelona bom Mas eu não tenho mais acompanhado Testa o Forza Horizon 5 Podemos testar Qual a sua carta favorita Até hoje? Cara, boa pergunta Minha carta favorita Até hoje Cara, tô tentando lembrar Aqui minha carta favorita Até hoje Eu lembro que Eu acho que era o FIFA 18 F19 Tinha o Neymar Totti O Neymar Totti Não sei se é 19 Ou até 20 Que era um absurdo É uma das minhas favoritas Mano, ele fazia tudo sozinho Tipo, botava Tem um Van Dijk também Totti de algum FIFA aí Que era o meu favorito Cara, difícil falar assim Qual a minha carta favorita E como eu gravo muito Eu sempre tô caçando as cartinhas Sempre tem uma carta favorita Que eu quero A do momento É a Pelé 97 Então Esse é o meu esquema Como eu gravo muito E sempre tô caçando as cartas Sempre tem uma nova Que eu quero muito Tá ligado? É... Outra... Tem uma cartinha minha Que é favorita Mas aí é porque Tem uma condição diferente Tem uma condição diferente Vocês sabem que Meu jogador favorito É o Felipe Coutinho Felipe Coutinho Então Teve um Felipe Coutinho No FIFA Pô, nem lembro Ele ganhou uma cartinha Muita pelona E eu, mano Amei, né? Para mim É uma das minhas favoritas Tá ligado? Theo O Theo do FIFA passado Totti Ou Tots Nossa Senhora Cadê o E-Football? Vamos gravar outro dia Um E-Football Fazer uma livezinha de E-Football Podemos jogar o E-Football Hoje também aqui, tá? Testando aí no notebook Faz draft com a treinadora Também vamos gravar mais Spider-Man 2 Podemos testar Testar alguns jogos aqui Tá? Inclusive eu acho que Eu vou fazer até Uns conteúdos de jogos Aleatórios Caso alguém tenha interesse De ver o desempenho Desse notebook Lá no meu Instagram LucasDSCordeiro Cruyff ou Maradona? Maradona Não, Cruyff é monstro Mas pena que Maradona Não tem mais no EA Sports agora, né? No UFC Não tem mais no UFC Draft das minas Teve hoje Mais cedo Mas será que elas vão aparecer de novo? Sempre fica Né? O questionamento Melhor meio-campista da história? Temos alguns, né? Pô É que assim É difícil eu falar de algum jogador Que eu não acompanhei Não assisti jogando Mas por exemplo Eu assisti o Zidane Eu era molequinho O Zidane jogava Pra mim o Zidane é um dos melhores Meio-campistas da história Mas eu sei que tem muita gente boa Tá ligado? Tipo É difícil falar quem é o melhor Mas o Zidane foi um cara Que eu assisti E eu considero um dos maiores Ali do meio-campo Iniesta Chave também Nossa Nossa A minha voz está chiando? Posso tentar arrumar isso aqui Não era pra estar chiando não, mano Não era pra estar chiando não Tá chiando muito? Deixa eu tentar diminuir aqui Deixa eu fazer Algumas Cara, não era pra estar chiando Não estava Eu testei antes Não estava chiando Ah, estão falando que não está Não está chiando não Beleza Qual time você torce? Sou vascaíno, gente Sofredor Não tem jeito Tá ligado? Ah, Lucas Para de torcer pro Vasco Não tem É mais forte Não tem como Vou sofrer até o time acabar? Vou sofrer até o time acabar A minha voz está chiando Minha voz infelizmente Não tem mais como fazer isso Porque ela não está mais aqui Bom, tem gente que fala que está Tem gente que fala que não está Nunca saberemos a verdade Eu vou perguntar pro meu amigo aqui Eu sou botafoguense Bom, mas cara É, vou falar bem a real Botafogo o negócio é o seguinte, né O Botafogo O pessoal hoje tem Tipo assim O Botafogo Ele não está encaixando Mas você tem uma perspectiva de melhora Porque o cara lá está contratando legal O Texture Pô, o Botafogo está com o elenco bom, mano Mas não fechou o time ainda, né E teve também o problema Da temporada passada que aconteceu Mas Tipo Pô, Botafogo Vamos falar Tá fácil você botar fogo Os caras estão contratando bem Daqui a pouco encaixa Daqui a pouco encaixa Entendeu? Galerinha Será que a gente começa com um draftzinho de boa Música do Pelé? Vamos começar então Vai deixando o like aí Pra gente ir pra cima, tá? Escolhe as piores cartas Vou pegar aqui o meu controle Vamos lá, hein Vamos tentar Ó A gente vai montar A gente vai montar o draft Até a gente conseguir um time Absurdo Se não veio o time absurdo A gente vai deixando Tá? A gente vai deixando É isso A gente vai tipo Arrasta pra cima Arrasta pra cima Esqueceu do like? Não esquece do like não, mano Vamos botar aqui então Bora lá Ó Livezinha rolando ali Beleza Música Vamos ver se a gente consegue O poderoso Belezinha Ó E outra coisa, tá? Como eu falei pra vocês A gente tá rodando o jogo aqui Do notebook mesmo Vocês vão ver que a gente roda aqui Com gráfico no Ultra Tá com gráfico no Ultra Aqui o Sports FC E cara Quem aí já tentou jogar o EA O EA Sports FC No computador Mano, o jogo é muito mal Otimizado, cara É difícil, tá? Às vezes com um computador bom Tu sofre pra rodar ele Então já temos aqui As táticas, amigos Olha só Poxa, vou falar bem a real Já dei aquela desanimada Nenhuma tática Que me agrada muito, tá? Nenhuma tática Que me agrada muito Acho que Vamos pegar esse meio campo ofensivo Pelo menos Já que a gente tá em busca do homem Caramba Que início, hein? Que início, mano Tá maluco, velho Vou pegar o Jocô, familiar Tá, vamos lá Já vamos pro meio campo ofensivo? Já vamos pro meio campo ofensivo Que isso Não estou vendo futuro Nesse time aqui Deixa eu ir aqui com Mucialinha, né? Vamos de Mucialinha Começa o Rumo Estrelato Hoje na live Cara, não vou começar Porque eu tô esperando Um negócio ainda, tá? Tipo, eu combinei com Um pessoal que faz mod Tô conversando com eles E aí a gente tá Acertando algumas coisas aí Então assim Não tá pronto ainda Então vai ter novidade Então tem que esperar Right! Mas temos a... Olha o draft das mina Olha o draft das mina Dedicação alta no ataque Numa defesa A care É Uma baita jogadora Poxa, é verdade Tá com muito zoom na tela mesmo, mano Pera lá Deixa eu arrumar isso O que que tá assim? Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu ver aqui, mano Deixa eu ver se eu consigo Ajeitar aqui, mano Pronto Pronto Tá maluco Tava com muito zoom Fechou Beleza Falaram que o Tevis é muito bom E o Tevis tem outra cartinha Que eu não testei ainda, né? Uma vez eu até tirei Acabou que Eu não consegui Apareceu outra carta melhor Acabei não usando ele Zarrar É Esse time aqui não vai rolar não, mano Esse... Esse time aqui não vai rolar não Pô, mas veio o Roder de fogo, hein Galera no chat Não precisa spamar não, mano Ó, chave... Uh, esse chave Alonso é novo Eu não testei ainda o homem, mano Tem dedicação alta no ataque e na defesa E ele tem uma coisa muito interessante aqui, gente Ele tem tudo acima de 80 Mas olha o passe Condução, defesa e físico Cara, essa carta do chave Alonso é bem apelona Eu não testei ela, não Vai ser a primeira vez E o Playstyle Plus dele ali, ó Passe longo e interceptação Cara, promete, hein Temos que torcer pra gente conseguir Melhorar isso aqui Opa, map leão Cartinha boa dela também, mano Essa eu já testei Bom, começou a melhorar, hein Numa dessa a gente vai pro jogo Marquinhos, Fernando e erro Ó, pra deixar os drafts bem dinâmicos Se a gente curtir muito o time O que a gente pode fazer? Nossa senhora Perde, né? A gente joga uma partida Tá? E depois volta pra tentar caçar o Pelé É uma... É uma oportunidade É uma chance, né? Sei lá Pra não descartar os times Que dói no coração também, né, mano? Dói no coração também Ah, cara Vou pegar... Deixa eu ver Teresteg ainda 3 de entrosamento Vai ser o Teresteg Tá, vou fazer o seguinte Tem muita gente falando que tá chiando Tem gente que não tá falando que tá chiando Não tô entendendo Pera lá Deixa eu fazer um esquema aqui de novo Vai sumir minha voz rapidinho Deixa eu fazer um esqueminha aqui Tá? Tchau Pronto. Eu acho que agora deve ter melhorado. Acho que meu fio ali, cara, tá com algum problema. Seguimos. Ó, goleiro aqui, a gente vai com esse. Antes de zaga a gente tá bem, né? Uh, Araújo. Araújo. Caramba, mano. Barreira e disputa aérea. Tá, então a gente já bota o Araújo aqui, ó. Cara, a zaga ficou boa, né, mano? 86, 84, 87. O que a gente precisa? De jogadores de lado de campo e talvez um atacante melhor. Talvez. Aqui vai pegar o Spinazzola, tá? Ó, 75, então vai ser essa jogadora aqui mesmo. Araújo é brabo, tá? Marrês. Acho que o Marrês merecia uma cartinha melhor. 5 barra 5 ali, né? Mas a gente pode usar ele na meioca direita. Eu prefiro ele que o Cole. Entrosamento também vai chorar, mas tá tudo bem. Tudo bem, mano. Não se tá cheando, cara. Desculpa, velho. Depois eu vou ter que arrumar isso pra próxima live. Agora não vou ter que fazer. Só se eu reiniciar, talvez. Só que aí, mano, não vai dar pra reiniciar, não. Messi. Então a gente bota o Messi aqui. E nada do Pelé, né? Ai, cacazinho. Pera lá. Ó, por enquanto o Messi vai ficar no lugar da Kerr. Mas ela vai ser titular. Deixei ele contra o entrosamento. Precidando de um ponto esquerdo. Cara, mais zagueiro que isso? E o Bear Camp? Caramba, eu tô bem desag... Cara, chegou o dia que eu vou rejeitar o Maldini. Não preciso. Mano, eu vou pegar aqui. O Bear Camp, 93. O time tá bom, né? Eu vou melhorando só os meio-campo ofensivo. Cara, o Kaká só faz essa posição. Isso é a pena do Kaká. Deixa eu ver o Messi. O Messi faz meio-campo ofensivo também. Poxa, ninguém faz uma meiuca esquerda pra gente, né, mano? Ah, aqui esquece. Castelanos. Ó. Esse maluquinho aqui. Faltam duas cartinhas. Uh! Coisa linda. Ai, se ele fizesse a esquerda, mano. O nosso problema é a esquerda. Nem que eu encaixe o... Cara, o time tá bom, velho. Mano, o time tá bom, família. O Bear Camp faz o ataque, verdade. Mas é... Tipo... Deixar assim por conta do entrosamento, hein? Ah, o Félix não faz a esquerda. Poxa, a gente se deu mal na esquerda. Tem a Kera aqui. Poxa, a Kera tem que ser titular, né? Eu vou fazer uma pergunta pra vocês. Jogamos uma partida com esse time ou montamos outro? Vou fazer a votação e aí vocês vão decidindo. Mas, cara, o time não ficou ruim. Sinto que hoje vem o Pelé e o Belly Goal. Ah, aí vai ser sucesso. Eu vou sair gritando daqui, mano. Belly Goal! Tudo bem. Fala aí, rapaziada. Tem gente chegando agora, hein? Muito bem-vindos à livezinha, mano. Livezinha de quinta. Quinta-feira. Tá. Vamos pegar o treinador. Ninguém ajudou, caramba, mano. A maioria tá pedindo pra jogar outro. O Musiala faz a esquerda? Pera aí, então. Pera aí. Ah, nossa senhora. Ficou perfeito. Tá bom. Tá todo mundo pedindo pra jogar outro. Então tudo bem. Pra montar outro, no caso. Eu acho que o Cole... O Cole... Não, faz ponto esquerda, meio campo direito, meio campo ofensivo. É, ficou um time da hora, hein? Botaria a card titular logo no início da partida, ela entraria. Dá pra fazer assim, ó. Pra conseguir a maior classificação possível. Ficou um time da hora. Acho que a zaga ficou muito boa, né? Vamos montar outro, então. A gente tem que entrar na partida pra desistir, né? A gente tem draft há mais de 5 anos e até agora a EA não botou uma opção de cancelar o time antes de entrar na partida. Inexplicável, né? Inexplicável. Ah, então a gente vai fazer outro, tá? A gente vai fazer outro, vamos fazer outro. Tá tudo bem, tá tudo bem. Aqui, ó. Só pra vocês terem uma ideia de como que rola nesse notebook. Lembrando que a gente tá jogando com gráfico no Ultra. A gente vai cancelar e vamos montar outro. Obrigado aí, duas mil pessoas na live, mano. Lembrando que essa live é uma parceria junto com a Asus que me mandou esse notebook pra fazer conteúdo pra vocês. Ah, vamos lá. Vamos cancelar. Oxi, quase atropelei um cara ali, mano. Tá com zoom na câmera, eu tenho que arrumar depois. Vamos lá, hein. Vou em busca do Pelézinho. Pelézinho. Opa, ganhei um tokenzinho no draft. Sempre bem-vindo. Sempre bem-vindo, família. Vamos guardar essas paradas aqui, hein. Desafio. Juntar Pelé 97, Ronaldo 95 e Ronaldinho Gaúcho 95. Cara, seria um sonho mesmo, mano. Juro pra vocês, seria incrível. Chegou a Eliana ali, mas muito bem-vinda. Pega uma tática que você... Cara, eu tô com azar nas táticas, né? Vocês estão vendo, né? Essas táticas não são tão apelonas assim. Essa é a parada. A gente precisa pegar táticas apelonas. Começamos mais ou menos. Mas o outro draft começou mais ou menos também e depois melhorou. Quadrado. Cara, eu só tirei o Pelé uma vez, mano. E foi naquele vídeo que eu postei. Ah, o Berbatóvio queria testar. Mas peraí, ele tem uma carta melhor, não tem? Do que essa? Ele não tem uma carta 90 e alguma coisa? Eu tô maluco. Vou botar ele pro time, vai. Ó, outra cartinha que eu não testei ainda apareceu. Hoje é o dia, né? Uh! Nossa! Difícil. Prince. Combo sem asas. E disputa... Mano, ele é centroavante nato, né? Só que a Ram ganha na velocidade e na finalização. Ganha na condução, só perde no físico. Tem que ser ela, mano. Ataque brabo, hein? Ô, louco. Logo no meio do campo ofensivo não vem ninguém. É assim. É assim, cara. O cara sonha... Olha, meio... Eita! A meiuca aqui está... Está diferente. Opa! Esse Spirul é bom. Já testei. Acho que a gente foi... Não, não chegamos até a final com ele, não, né? É bom. Ô! O meio está formando, hein? Pirno e De Bruyne. Os caras que entendem pouco de bola, mano. Meu Deus. Na moral. Eu vi que vocês pediram para pegar o Prince, né? Eu acabei pegando a Ram. Bom, fica para a próxima, Prince. Se ele aparecer aí, a gente bota ele no time. Gabriel. Araújo de novo. Uh! A Bright. O Araújo é mais rápido. Mas perde na defesa e no físico. Bright 94 é meio que, mano... Embaçada. Coraçãozinho. Coração... Coraçãozinho. Coraçãozinho, família. Coraçãozinho. Coraçãozinho. O Theo chegou. O Theo chegou. O que é isso? Temos três totes já. Quatro com um atacante. Aí o gol vai ser... E o gol deu ruim. Ó, temos alguma coisa promissora. Uh! Quatro totes. Que time, amigos. Que time. A gente precisa de um zagueiro bom. Quadrado pela direita. Apesar de... Caramba, moleque. Mano, eu vou ter que escolher ela. Não tem jeito. Eu não vou usar ninguém daqui. Ou eu escolho o Niles para botar no lugar do quadrado. Mas assim, não é um upgrade tão grande. Eu acho que eu posso até botar numa dessa... O Theo na defesa improvisado. Sei lá. Cara... Vai ser um time full tot. Já pensou? Proponho aqui um desafio. Só vale pegar jogadores que já ganharam Copa do Mundo. Da hora, hein? Caso não apareça alguém com Copa do Mundo, escolha o melhor overall. A gente pode fazer. A gente pode fazer. A gente pode fazer. Esperando vocês decidirem. Amo vocês também para quem está mandando aí, cara. Tamo junto demais. O Theo faz meio campo central, será? Ah, eu vou pegar a caixa U aí mesmo. Deixa eu ver o que o Theo faz além da lateral esquerda. Eu acho que ele só faz meio campo esquerdo. Mas tudo bem. Tudo bem, tamo bem, né? A gente precisa de um zagueirinho melhor que o Gabriel. Aitana. Cara, adoro a Aitana. Ó, perfeito. Cara, a Meiuca está nervosa, tá? A Meiuca ali está linda. Precisamos de um meio campo ofensivo. O Bear Camp eu já não gosto muito. Gattuso, não. André. É, vou pegar o Bear Camp, mas já não curto muito o Bear Camp, não. Ó, se eu quiser entrosamento, dá para fazer isso. Mas eu prefiro a Aitana, sinceramente. Sinceramente, prefiro ela. Uh, não é o Cruyff 97, mas é brabo igual. Deixa eu ver o negócio. Só faz ataque. Aham, faz a ponta também, né? Ah não, peraí. Caraca, mano. Esse time aqui está ficando épico, velho. Estou até me ajeitando aqui na cadeira, pô. Ah, e na moral mesmo, esse time aqui está ficando diferente, hein? É um zagueiro, pô. A gente precisa de um zagueiro. Donnarumma. Belleran. O Kanu. Cara, vou pegar aqui o Donnarumma só para a gente aumentar a classificação geral. O Yolzinho na zaga era isso. E olha que o Cafu ia ajudar também, mas... Pronto, a gente fechou a zaga, filha. Um lateral direito agora, hein, Donniei. É um lateral direito e um atacante, eu não peço mais nada para ela. Ela não vai entregar. Ela não vai mandar. Ela não vai entregar tudo isso para a gente. Davis na esquerda. Mais um lateral esquerdo não dá, né? Vai ser o Belly Go aqui. O DeMarco faz a defesa, né? Mas agora eu tenho o Puyol e a Bright. Estou bem. Cara, imagina se manda o Pelé. Imagina se manda o Pelé. Mais um lateral esquerdo. Sério mesmo? Está maluco. Ah, vou pegar aqui. Pires eu não vou usar, provavelmente. Estou bem lá. Só se eu quiser trocar e botar no lugar da Rami e botar a Rami no lugar do Berbatov, né? Não dá para fazer isso. Tá. Timaço, hein? Eu acho que vale a pena a gente jogar um joguinho. A gente já faz o aquecimento e depois a gente vai atrás do Pelé de novo. Cara, só para vocês terem uma ideia de como é difícil tirar o Pelé, mano. O Homem é complicado. Quase deu 93, tá? Quase deu 93. Salve aí para o meu amigo Daniel que me acompanha há mais de 6 anos, mano. Estamos juntos. Joga sem sombra de dúvidas. A gente vai... Vamos jogar. Vamos nos irritar um pouco aqui na gameplay, né? Aquela coisa. Aquela gameplay saudável. A gente joga o controle... Estou brincando. Não joga o controle não que é caro. Mas eles davam à vontade. Joga só uma. É isso mesmo. A gente joga uma partidinha. E depois a gente vai caçar... Pô, os treinadores não estão ajudando em nada, hein, mano? Olha o time, tá nervoso. Vamos lá, vamos procurar. Cara, eu nunca joguei online no PC, acredita? Desde quando lançou o UFC 2024. Eu sempre gravo no Play 5. E... É, só no Play 5 esse UFC. Então vamos ver se tem alguma diferença jogar no PC ou não, né? Vai ser da hora para ver isso. O time tá bom, hein, mano? Deixei até o Barry Camp titular, que eu nem curto muito. Ah! É verdade. Não, não faz não, cara. Quem faz as duas laterais é a Ona. A Caixa Oi não faz. Alguém comentou que ela faz as duas laterais e vem correndo. Mas é a Ona. A Ona que faz as duas laterais. A outra Tote. Cara, que susto, velho. Vamos ver, vamos achar adversário, né? Salve, Flávio. Rapaziada, lembrando aí para quem... Se tiver interesse em saber mais sobre esse notebook que a gente tá gravando aqui, cara. Este cara brabo aqui. Essa maravilha aqui que a Asus mandou. Link na descrição. Tá? Link na descrição para a gente... Para vocês. Para quem tem... Caramba, mano. Ping tá meio ruim, hein? Vai ser violento isso aqui. O pingzinho aqui não tá legal, não. Quem quer saber mais sobre o notebook, sobre a linha de notebook que a Asus apresentou. Os links estão aqui na descrição. Tem as redes sociais deles. Eu fiz até um vídeo no Instagram. Quem quiser ver o unboxing desse notebook, vai no meu Instagram também, tá? Vamos ver o time do cara. Esse jogo vai tá lagando. Porque, mano, o ping... Vamos ver se vai tá suportável pra jogar. Um grande jogo. E que o jogo cumpra o que a gente espera, Caioba. Uma grande... O que é isso? Eu só queria testar o time. Vou tentar... Cara, vou tentar fazer um esquema aqui, mano. Tentei desistir primeiro que ele, tá ligado? Porque ele ia desistir. Vamos ter que montar outro. O cara desistiu. O cara ia desistir. Vamos ter que montar outro. O Cuiol faz a lateral. Verdade. Fazer. 4 da manhã? Não, cara. 4 da tarde. Ó, apareceu 4-3-3 ofensivo. 4-3-3... Falso 9 foi conseguir o Pelé, hein? 4-3-3 tá brabo. Começamos aqui... Não, não vou gastar o ataque não, hein? Vou botar o quadro... Ah, não queria gastar a ponta também, velho. Poxa, ataque não queria gastar. Ponta esquerda também. É. Não tem como fugir. Não tem como fugir. Vou gastar a ponta direita aqui, cara. Ponta direita já foi, familiar. Ponta direita... Ah, não. Calma lá. Calma lá. Tô louco. Tá, Frippi Anderson. Cara, por enquanto, classificação geral dos jogadores bem baixa, hein? Bem abaixo do normal. Timber. Timber. Chiller. Timber. Caramba. Falei bem da 4-3-3. Zico! Esse Zico é da hora. O Zico tem uma cartinha melhor, mas esse aqui já é bom. Tá, vamos lá. Meioca. Meioca central. Centralizado. A gente tem um superchat. Eu vou ler depois, tá, rapaziada? Cara, que foi bom, hein? Temos três bons jogadores. Eu não testei essa jogadora aqui ainda nessa versão. Já testei a cartinha dela da semana, a seleção da semana. É muito boa. Parece que ela tem um motorzinho, mano. Ela não para de correr um segundo. Tá em todos os cantos do campo. É tipo o cantê do FIFA passado, assim. O FIFA retrasado. Mas aí tem o Goretzka aqui, 92, né? Que dispensa comentários também. Tem ritmo, tem passe, tem condução, tem tudo. Tem que ser ele. E, cara, o Valverde também era brabo, né? Mas esse Goretzka aí... Não vou pegar o Van Dijk, hein? Vamos pegar o Konaté. Van Dijk, deixa pra ele aparecer a versão dele melhor. Agora aqui a gente vai pegar o Shul. Vamos lá. A Ona, se liga. Olha, a Ona faz as duas laterais. Então a Ona é excelente. Além de ser baita carta, se a gente não conseguir lateral esquerdo e conseguir dois laterais direitos bons, a gente joga ela pra esquerda, tá ligado? Foi isso que vocês falaram antes, né? Mas a Caixa Oi realmente só faz a esquerda. Olga e Baixa. A Baixa é braba. A Baixa é braba. E no gol temos aqui Donnarumma. Ederson ou Van Dersaar. Vamos pegar o Van Dersaar pelo entrosamento? Valeu, galera que tá pedindo salve. Abraço aí. Vamos curtir a livezinha. No final eu mando um salve geral pra vocês. E a gente conversa mais, beleza? Tipo assim, mais direcionado mesmo. Agora a gente vai curtindo a live aqui e vamos interagindo junto com a live. Depois eu mando um recadinho pra todo mundo aí que eu consegui. Um salvezinho. Porque agora se eu ficar mandando salve, 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 mano, a gente tá aqui no meio da live, tá ligado? Só pra não cortar o fluxo aqui da gente comentar sobre o jogo. Depois eu vou mandar pra geral. Beleza? Hum. Vamos lá, goleiro. Tá? Desculpa. Van Dersaar. Cara, a nossa defesa tá boa, né? Nossa defesa tá boa. Pato. Pato. Não precisamos de ninguém mais na defesa. Agora a gente tem que cuidar do meio campo central. A gente tá precisando ainda. Laurence. Não vou usar ela. Na direita tem já... Vou pegar o de Marco. O de Marco. Faz até meio campo esquerdo, mano. Precisamos de um meio campo central. Temos a LaVelle. Boa! Cara, ela é rápida, mas olha só, mano. Ela é bem ofensiva, tá, gente? Olha a defesa e o físico dela. São fraquíssimos. O físico até ok, vai. Mas parece ser um jogador interessante. Então vamos botar aqui no lugar desse cara aqui. Ó. James. O negócio é o seguinte. Vocês estão vendo como tá difícil conseguir o Pelé, né? Não sei se eu mato o Cruyff já. Triste, né? Tudo bem. O Cruyff é muito bom de qualquer forma. Põe a formação 4-1, 4-1. Opa! A Kerr chegou. Daí o Cruyff vaza. Não deveria ter pego o Cruyff, né? Também como é que eu ia saber que a Kerr ia aparecer? Deixava pra uma possibilidade de um Cruyff melhor. Fala aí, Arthur Game. Tô procurando um notebook pra trampar onde consigo um desse. Então, cara. É... O... Aqui na descrição tem ali as... As redes sociais da ASUS, tá? Se tu entrar lá... Ou ir no site. Se tu entrar no site oficial da ASUS. Eles lançaram todas as linhas novas deles. Já tá pra venda. E aí você vê lá o que... O que você tá procurando, tá ligado? Esse aqui é monstro. Não tô zoando. Cara, esse aqui é muito brabo. Eu recebi ele já faz mais de uma semana. E antes de fazer o conteúdo. E também fazer essa live. Eu... Eu baixei vários jogos, cara. Eu joguei o novo Star Wars nele. O novo não, né? É que é assim. O último lançado. O EA Sports FC que a gente tá jogando. Joguei também. Joguei Pro Evolution Soccer. O... 2021. Joguei... Fortnite. Joguei... Red Dead Renemption 2. Cara, tudo no Ultra. Zero bala. Tipo assim. Zero bala mesmo, mano. Arthur Gaming. Pode... Pode dar uma olhada se tu tá procurando um negócio. Tipo assim. Pra te atender, assim. Pra... Se tu quer desempenho, performance. Esse cara aqui faz a boa. Tá? Cafu! Mas aí, peraí. Calma lá. É, vai ser o Cafu. Cara, acho que o Pelé não vai vir não, hein? O Cruyff não faz a ponta. Ah, esse Folden é um monstro. Teve um draft que eu fui campeão com ele, cara. Ele... Mano, esse cara tava bugado no dia, eu acho. A gente bota ele lá, ó. Mano, tá difícil tirar o Pelé, né? Faltou umas cartas mais fortes, eu acho. Mas... Acho que a gente pode ir pro jogo. Tirar a baixa. Então, vocês falaram que o Cruyff faz a ponta. Não faz não. Ele só faz SA e ataque. Ó. Cara, eu já tive muito equipamento da ASUS, tá? Não é por conta da pública que eu fechei com eles, não. Mas eu já tive um monitor da ASUS. Eu tive... Outras coisas da ASUS. E eu nunca tive problema com eles. Então, assim... É... Os produtos deles são bons. E duradouros, tá? Pelo menos, eu acho que eu tive dois monitores deles aí, cara. Que eu usei... Eu comprei antes da pandemia ali, 2019. E usei até esse ano que eu troquei por um melhor. Mas, cara. Nunca me deixaram na mão. E agora eu tô com esse notebook deles aqui. Eu tô testando direto. E é poderoso demais. É o que eu falo pra vocês. Se você tá... Tipo assim, esse notebook é o que o melhor oferece. As tecnologias agora. Tipo assim, ah, cara. Eu quero o melhor notebook. Quero o melhor equipamento. É esse cara aqui. Tipo, é bizarro. É bizarro mesmo, tá? É, esse draft aqui a gente vai de arrasta, gente. Não me convenceu. Será que a gente vai achar um bom pra gente conseguir jogar? O passado tava bom, né, cara? O Pelé vai aparecer na formação 4-1, 4-1. Tá, se aparecer a formação 4-1, 4-1, eu vou escolher. Eu vou escolher. 4-1, 4-1. Vai deixando o like aí, rapaziada. Deixa eu ver se tem mais superchat. Deixa eu ver aqui. Também teve um superchat do... Mat... 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 Mat Alves. Cara, muito obrigado aí pelo superchat. O Arthur Gaming já falei também. Tamo junto demais, mano. Minha placa mãe é da Asus. Tem muita qualidade. Não, eles são bizarro, né? A qualidade deles é fora do real. Deixa eu fazer um esqueminha aqui, família. Aí. Aí. Depois faz spec opening? Podemos fazer também. GTA 5. GTA 5 eu instalei. Pra testar. Instalei o Red Dead Redemption 2. Ah, aquele Hell Driver, se não me engano. Também instalei. Caramba, mano. Que massa. Vamos lá. Hoje a gente vai caçar. Tá, a gente vai montar um... Só tem que botar um negocinho aqui, rapaziada. Mas, ó. Eu acho que agora vem, hein? Vamos confiar que vai vir. Você joga Rocket League? Cara, não jogo. Jogava um tempão atrás. Quem lembra da época que eu fazia live? Jogava com meus amigos na época, assim. Nunca fui de jogar muito. Deixa eu só... Preciso baixar um negócio aqui. Pode mostrar seu time no T? Cara, meu time no T tá no... Tá no PC... Tá no console, mano. A gente tá no PC. Aí não vou conseguir te mostrar. Notebook é um ROG... É... Scar Strix 18. Um ROG Strix Scar 18. Falei ao contrário o nome. Tem que adicionar um negocinho aqui na live, gente. A gente já continua. Cara, o Pelé vai vir hoje ou não vai? Vai vir hoje ou quem tá sentindo que vai vir? Espera aí, gente. Vai ficar branco aqui, mas... Vou ajeitar aqui rapidão. Trururururu. Pronto. Hum... FC Mobile tem novos eventos. Tem? A gente vai fazer, cara. Vou fazer com vocês. Só tô ajeitando o negócio aqui. Já vou montar outro, tá? Bom, já vejo aqui o que tá acontecendo. Tem que botar uma barrinha aqui embaixo. Vocês pediram a 4141, né? Não temos a 4141. Podemos ir com a 4222. Ou a 4231. Ou essa aqui também. 41212. Qual que a gente vai? 433 falso 9 foi a braba, mas ela não apareceu agora. Queria, né? Meu sonho. Meu sonho. Meu sonho. Eu só tenho que adicionar um negócio aqui, gente. A gente já vai, tá? Pera aí. Agora vai dar certo. Pronto. Pronto. Aí, ó. Pronto. 4222? Então tá. 4222. Aí vamos nós. Vem, Pelé. Vem, Pelézinho. Dizer, Corrage. Pô, não vou gastar um meio campo ofensivo, cara. Vou mandar a galera lá pro banco, ó. Vamos pegar o som. Vamos deixar ele... É, vamos pegar o som. E agora a começão. Agora a caminhada. A remontada. Já temos aqui o Butragainho e o Tevis. E aí? Esse Emílio Butragainho eu não testei ainda não, tá? 5 barra 5. Dedicação alta no ataque. Ele chuta também com... Nossa senhora. Que cartinha absurda, mano. Ritmo bom pra caramba. Controle técnica. Ih, caramba. Vou testar esse maluco aqui. O Tevis também é brabo, mas vai ficar pra trás agora. Lucas, dá pra jogar junto no FC-24? Tipo, fazer um clube e eu vou jogar no notebook. Como assim, cara? Vamos lá. Esse Salah também... Cara, essa tática aqui tá pelona, gente. Não testei esse Salah ainda não, pô. Coisa linda. Olha esse ataque. Salazinho ali brabo, tá, gente? Vamos lá. Meio campo ofensivo, já deu uma broxadinha. Então, vamos pegar o Royce. Tô sentindo. Opa! É o caminho do Pelé. É o caminho do Pelé. Vai deixando o likezinho e vambora. O início está animador. Kimmich. Oberdorf tem cartinhas melhores, né? Rodri de fogo. Pra esquentar ali o meio. Azaga agora, family. Family. Eu ia falar family. Falei com português juntos. Ferdinand. Ferdinand. Esquece. Ferdinand. Mais um zagueirinho. Rubem Dias, mas acho que... Opa! Pera lá. Coller eu não testei ainda, hein? Não testei. Cara, é essa tática, gente. É essa tática, velho. Ele tem aqui jogada aérea, testada firme, na verdade. E ser cara. Dedicação alta na defesa. Só falta vir o Tel agora, mano. Só falta vir o Tel. Ai, veio, tá? Veio o Tel e a caixa Oi. Os dois sem cartinhas melhores, né? Poxa, eu vou pegar o Tel, né? Cara, se vier o Pelé, vai ser épico. Não, vai ser tipo... Vai estourar, tá ligado? Lateral direita. Temos aqui, de interessante, Tripier. E o Cancelo. Acho que eu prefiro o Tripier. Vamos lá. Pô, aqui me quebrou, gente. É torcer pra vir um goleirinho melhor, né, mano? Time... Você olha um time desse. Aí vem um goleiro mais ou menos. Pô, quebra. Vandersar, coisa linda, Vandersar. Pronto. Precisamos de um volante. Volante. Laterais até a gente precisa de melhores, vai. Ai! Cafu, velho. Adeus, Tripier. Rapaz. Cara. Tô me coçando que tá esquentando o negócio. Grimaldo, Grimaldo. Grimaldo é até melhor que esse Tel na classificação geral, né? O Tel é mais rápido, mas o Tel não tem playstyle plus. Vamos botar o Grimaldo. Ah, de novo esse Barricamp, mano. Sou obrigado a escolher... Não, peraí. Ele nem faz meio campo ofensivo e não tem meio campo central. Deixa eu ver a Geise. A Geise dá pra jogar no ataque, mas ela não vai arranjar nada lá. O Folden não vai ajudar também. Ah, vai ter que ser ela aqui, ó. Com certeza. Oberdorf. E aí ela pega a vaga do Kimmich. Vamos lá, meio campo ofensivo é melhor. Gattuso. Valverde faz a meioca ofensiva? Não faz. Gattuso. Weirds. Será que eu vou de Weirds? Entre o Royce e o Weirds. Eu acho que eu prefiro o Royce. Então eu vou pegar aqui o Gattuso. Opa, 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 opa. Temos coisa boa aqui, hein. Não vai ajudar, mano. Que pena, velho. E olha que ela é rápida, essa jogadora. Ela não vai ajudar porque não tem nenhuma posição dela na tática. Esse é o problema. Deixa eu ver esse carinha aqui. Joga de ataque. Não vai... Eu vou escolher ele porque é o maior overall aqui. Volta a jogar o DLS. Mano, quem sabe um dia eu volto sim, tá? Quem sabe um dia eu volto, sem problema nenhum. Vamos lá. Cara, como é difícil tirar o Pelé, velho. Alto time, mano. Uh, que coisa linda! Pera aí. Dá pra fazer isso aqui, ó. O problema... Acho que o Mbappé vai ser banco, mano. Cara, se o Salah fizesse meio campo ofensivo, ia ser ideal. O Mbappé vai ser banco por enquanto. A gente vai montar vários times, mano. Mas esse draft aqui especificamente, a gente vai jogar uma partida. Ah, o Shearer, mano. Pô, eu acho que é melhor que o Royce. Tem o Puskas também, mas não vai ajudar. Então, pera lá. A gente já faz um upgradezinho aqui, ó. Cara, Pelé não aparece. O Pelé simplesmente não gosta de mim. Ou a dona EA, né? Nunca saberemos. Ah, mano. O finalzinho foi de chorar. Mas beleza. O time tá bom. Lá ele, né? Só vi um lá ele aí no chat. Deixa eu dar aquela ajeitadinha aqui maravilhosa. Mbappé ali, Niker. Gatuzo. Gatuzão da galera. É o Gatuzão mesmo. Tem jeito. Tá. É. Vou deixar o som aqui, o Theo aqui, porque numa dessa eu uso o Theo ainda. Eu acho que dá pra gente ir pro jogo. Uma partida só. Vamos lá. Estamos em busca do draft perfeito. Não foi o draft perfeito ainda, mas foi um draft muito bom. Você pretende voltar a comer futebol? Claro. Eu sempre tô fazendo vídeo de futebol. Esse Salah eu não testei. O Butragem eu não testei. O Cafu já testei. Eu amo Cafu. E o Collar também, zagueirão, não testei ainda. Então tem vários jogadores que eu sempre tô procurando testar, mas não consegui até o momento. Chegou a hora agora. Chegou a hora agora. Mais alguém percebeu que a maioria das vezes quando aparece um layout verde no fundo, as cartas geralmente vêm de jogador ruim? Faz sentido isso aí, hein? Cheguei agora, já deixou o like. É isso, gente. Muita gente chegando agora, vai deixando o likezinho. Qual é a ideia da live aqui? Montar o melhor draft possível. A gente conseguiu já dois drafts muito bons. Esse e outro. E aí, quando o draft é muito bom, a gente vai pro jogo, entendeu? Vou fazer um esquema aqui, pegar um cabo de rede, mano. Botar um cabo de rede que eu tô no Wi-Fi, acho que vai melhorar a conexão. Se bem que a conexão aqui é zica, é muito boa. Zaga braba, tá? Tá com um delayzinho, né? Vou ter que botar o cabo de rede. Vou ter que fazer um esqueminha aqui. Boa, peraí. Vamos arrumar aqui a câmera que ela tá com zoom. Câmera. Padrão. Pronto. Tava conseguindo enxergar ali embaixo, mano. Não, rumo estrelado, eu tô afim de gravar de novo, mano. Boa. Passa, passa. É o Zico. Tem campo, vai conduzindo. Cruzamento no meio da... Ô, louco. Cara, que defesa, mano. Depois eu vou botar o... Depois dessa partida aqui, vou ter que botar o cabo de rede. Ah, cara, que azar, mano. A bola desviou, velho. Tá difícil jogar porque tá com muito delay na internet. Olha o gol que a gente tomou, velho. Olha o gol. De quem joga ligado com o radar funcionando, goleiro. Cara, inacreditável. Ah, a Alexandre, realmente, nunca vi no draft. Ó. Perderam a posse da bola. É, tá muito difícil de jogar. Cara, é bom também, tá? Vai achando, não. Boa. Desiste, não. Acerrado. Boa. Rapaziada, para de flodar aí no chat. Sanji agora não pode. Ela tá cuidando da Sarah. Boa bola, hein. Albu traguinha entrando no meio. Escanteio. Sobre o DLS, já falei que eu posso voltar, sim, a qualquer momento. Ah. Escanteio fechado. Ficou fácil para o goleiro. Raje na bola. Tonali. Tá complicado. Olha lá, tá aparecendo até o ícone de conexão, tá vendo? Tá difícil. Já vou botar o cabo de rede aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso agora. Vamos ver se vai dar alguma diferença. Tá. Vamos ver. Vamos ver. Não sei se eu tenho que mexer alguma coisa na configuração depois. Não é o feio que demora. Não é o feio que demora. Parece que tá um pouquinho melhor. Quase. Ué. Ah, vou tomar esse gol aí, mano. Vai, 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 goleiro. O Andersar parece que tá jogando de calçadinho molhado, pô. Aí, agora tá melhor. Rodri. Emílio Botraguinho com ela. Tocou um cara zica de cara já. Quase que a gente roubou a bola. Raje na bola. Embatê recebe. Arrisca de longe. Ele só vai jogar a bugadinha, né? Que é essa batida de três dedos com o Messi. Ah, aí pensei que a boleira ia passar. Bora. Quase. Bora, Cafu. Que isso, mano? Cafu levou um tombaço. O Cafu... Tá procurando a jogada. Toma a bola dentro da área. Opa. Mano, vale a pena comprar um Play 5 notebook para jogar. Cara, depende de muita coisa, né? Depende de muita coisa. Seu objetivo é só jogar. Notebook deixa você fazer muito mais, né? Do que jogar. Tá feia a coisa. Tá feia a coisa. Mas calma que dá pra recuperar. Pegando a mãe ainda. Poxa, muito passe errado, né? Beleza. Vou botar o Mbappé já já. Não vou desistir não. Vai ser igual nos vídeos. Porque a gente perde 4x0, depois a gente empata o jogo. E ele aproveita, manda pro fundo do gol. Cara, eu tô errando tudo também, né, mano? Um corte, na moral. Arbitragem aponta, indica mais um minuto de acréscimo. Parece que o time dele tá com fome, tá ligado? Termina a primeira etapa. Intervalo de jogo. Tem muita coisa por vir. Cara, essa pergunta se qual é melhor o notebook ou um Play 5 depende de muita coisa. Depende de muita coisa mesmo, tá ligado? Deixa eu ver se eu consigo mudar alguma coisa no nosso time, que tá feia a coisa. A gente tá levando muito bola nas costas. Precisamos de uma marcação mais forte aqui na entrada da área também. Bora ver se vai resolver. Eu vou botar... Fazer o seguinte, hein. Trazer o Salah pra cá. Tirar o Shear e botar o nosso Mbappé. Não sei se vai funcionar, vamos tentar. Vamos ver se a gente consegue uma recuperação insana igual a gente faz no canal. Acho que a gente pegou um cara brabo também de cara, mano. Deixa eu te falar. Vai, Grimaldinho. Tem que entrar na área pra cabecear, pô. Mano, mandei cruzar o que esse cara fez. O Mbappé do cara é brabo. O cara é bom, mano. É fora, Mbappé. Opa, pênalti. Caramba, foi pênalti, moleque. Eu parei, eu larguei o controle. Não deveria ter largado. Vamos lá, de novo. Carlos Alberto é brabo, hein. De novo. A gente melhorou. Ah, não era ali, não. Você antecipa, intercepta o passe. Mbappé. Olha como o cara gira, mano. Chato pra caramba marcar ele. Vamos lá. Essa bola era lá pro outro lado, tá? O cara vai girar agora que nem uma Blade Blade. Olha o peãozinho gira de... Chato. Errou. Que passe do Zico. Vamos, pô. Ah, maluco. Unzinho. A gente tá melhor no segundo tempo, pô. Primeiro tempo a gente tava muito mal com as internet. Também atrapalhou demais. E o cara é bom. Esse Grimaldi é rápido, filho. Boa. O relógio marca 25 minutos da segunda etapa. Ó, boa bola do Zico, hein. Emílio Butraguenho. Ah, Butraguenho. O tempo pra acabar com a festa. Grimaldi é bom, mano. Pô, louco. Deu uma caneta, velho. Bora no Chaves, Simons. Agora... Sai daí. Ele é muito perigoso quando ele tá perto da área. Porque ele é habilidoso, tá ligado? Ele gira que nem é um maluco. Ó. Traz pra cá, traz pra lá. Dale na perna. Foi nada, Juiz. Foi nada, Juiz. Consegui 94 de classificação? Ainda não, mano. Ainda não. Ah, passei errado. Ah, Zico. Depois que eu fiz o gol, meu time não consigo mais atacar. Não sei se vocês notaram. Boa. A gente melhorou muito o segundo tempo. Boa jogada. Boa jogada. Viajei. Zico, na área. Ah! Olha o medo dele tomar gol. Tá com medinho de tomar gol. O time gasta o tempo. Segura a bola lá atrás. O placar é bom. Cafu. Chave Simons. Bem no lance. Se o nosso primeiro tempo fosse melhor, a gente teria um jogo agora, mano. O apito final tá chegando. Que papelão dentro de casa, diante da galera, Caiota. Ah, não. Vilani, pra mim, essa derrota por dois gols... Pode perder a bola aí. ...rejusta pela atuação fraca da defesa. A marcação tava muito desatenta hoje. E falhou em momentos importantes. Como diz, meu amigo? Ô, louco. A bola pune. Faz mais um. Pegou ainda, mano. Vai, Peng. Faz a defesa. Ah! Poderia ter feito mais um golzinho, vai. Nossa, o primeiro tempo foi muito ruim. No segundo tempo... A gente jogou melhor. Né? Mas o cara era bom, mano. O cara era enjoado, tá ligado? Faltou um tot nesse time. Faltou. Ó, nove chutes pra cada lado. E ele... A gente teve mais posse de bola. Foi pegado. Primeiro tempo é que distoou. Mas agora que eu botei o cabo de rede aqui, ó. No segundo tempo, melhorou muito. Mas vamos lá. Vamos em busca de mais time. De time bom. Nada... E... E, rapaziada, nem cheiro do nosso pelezinho, né, cara? Nem cheiro, velho. Nem cheiro. Modo carreira jogador, mano. Soltei ontem no canal, quase ninguém assistiu. Então, tipo assim... Ó, a tática! Essa não é que vocês queriam? Ah, não. Era quatro... Acho que era essa, né? Tem um 4-3-3 também, hein? Tem um 4-3-3 também, hein? E aí? Essa aqui não tem meio campo ofensivo, cara. Por isso... Essa é a questão, tá ligado? Vamos bater recorde, vamos? Vamos embora. Vamos junto. 4-2-3-1. Não tem ela aqui. Tá, vamos nessa então. 4-1-4-1. Já temos... Temos cheiro de Pelé. Eu falo cheiro porque a gente não vai escolher essa cartinha. Mas apareceu por aqui, tá? A gente vai deixar pra ver se vem o Pelé 97. E aí, cara? Deixa eu ver aqui quem que eu escolho. Escolher aqui essa route aqui. O início foi... Empolgante. Quer? Pô, o início tá bom. O início tá bom. Já teve Pelé e quer. Não peguei o Pelé, tudo bem. Agora a gente pula pro meio campo central. Pedre, uma cartinha honesta. Mais um meio campo central. Uh! O Alexia. O Tedias. E agora... O Close. Vai ter que ser ele. Quarteto aqui tá bom. Meio campo esquerdo. Tá, aqui foi pesadelo, né? Pedro Neto aqui. Pesadelo. Lateral esquerdo. Bom pastor. Bom pastor. Deixa bom pastor com a gente. Quietinha. Só vamos. Aqui, ó. 78. Tá faltando uma zaga melhor, hein? Tá faltando uma zaga mais firmeza. Cara. Pedro Porra, hein? Pedro Porra aqui na direita. Eu acho que assim, a gente tem já cartas excelentes, mas a gente precisa encorpar esse time aqui. Não vou pegar esse cara aqui. Mano, uma vez escolhi esse jogador aqui e foi péssimo. Ele errou tudo, mano. Errou tudo. Tá, vou pegar aqui esse aqui. Goleiro reserva. Oxe. Goleiro reserva deu ruim, gente. O Pelé não gosta do canal. Olha o Cafu. Caramba, eu tenho o Pedro Porra, mas não tem como não escolher esse Cafu, né, mano? Cara, é pior que... Vou falar bem real. O outro Cafu, 94, faz o meio campo direito. Seria interessante ter o Cafu pelo meio campo direito. E aí? Como é que eu vou rejeitar? O Pelé não gosta do canal, será mesmo, gente? Araújo dá pra jogar na zaga, hein? Tem o Jimenez também. Tem o Delete. Acho que o Jimenez aqui é mais jogador que todo mundo. 94 era fácil no FIFA 17. Mas vai chegar a hora que vai ficar fácil também no FC 24. É porque a gente... Falta muito evento ainda até o final, tá ligado? Quando chegar aos Tots, vai disparar. Esse backhand é bola demais. Boa. O meio campo esquerdo, um goleiro. De novo, o Bedorff, ela faz a zaga, né? Interessante, tá? Debinha. Preciso de meio campo esquerdo. Chiesa. Vai ter que ser o Chiesa. Vamos garantir um jogador mais ou menos aqui? Esse draft, apesar de ter bons jogadores, eu acho que ele vai de arrasta. Esse cara aqui eu não gosto. Vocês estão ligados. Eu não vi... O Beck... Peraí. O Beck não faz meio campo esquerdo? Não, né? Meio campo central. O Raul é brabo. O Raul é brabo. Tem a Marta, mas aí... Peraí, a gente tem o Raul. O problema é que tem a Kerr lá na frente. Onde é que o Raul vai jogar nesse time, mano? Não joga? Não tem vaga pra ele. A Olga faz meio campo esquerdo. Posso botar a Olga no lugar do Chiesa, mas não é uma evolução tão grande. A Marta não vai se atirar no lugar do Beck. Não vou pegar o melhor. Rapaziada. Vou mandar salve no final da live pra geral, tá? Pra quem tá pedindo, é só esperar no final da live que aí eu converso um pouquinho mais com vocês e a gente manda aquele salve da hora. Messi, Benzema. É, esse draft aqui, gente, não vai rolar não. A gente vai ter que montar outro. Agora vocês estão ligados, né? Que eu gravo vídeo pra caramba, às vezes eu fico montando draft pra achar um time legal pro vídeo, mano. Às vezes é sem zoeira, eu monto vários. Até encaixar com os caras bons. Vamos montar outro. Vou montar outro. Não tem, não, não. Não vou desistir, gente. Hoje eu não vou embora daqui. A live só acaba quando o Pelé aparecer. Esse vai de arrasta. A live só acaba quando o Pelé aparecer. E não se fala mais nisso. E aqui estamos, ó. E, rapaziada, pra quem tem interesse no notebook, lembrando aqui a parceria com a ASUS que a gente fez. O link tá na descrição, tem todas as redes sociais deles. Live até amanhã, live pra sempre, tá ligado? Livezinha pra sempre, mano. E aqui são cinco e meia da tarde, pra quem tem curiosidade. Tá, tá, tá. Eu sei que tem gente que vai perguntar por que que tá cinco e meia ali, Lucas? Por que que tá cinco e meia? Faltou o Haaland no time. Ah, o Haaland não tem aparecido muito no draft, mano. Essa é a verdade. Lucas vai de arrasta. Daqui a pouco eu vou de arrasta, tá? Pra quem tá com curiosidade do nome do notebook, é a ASUS ROG Strix Scar 18. Tá, ele é equipado com a 4090, a placa de vídeo, e o GeForce i9. Cara, é a placa de vídeo e o processador mais potente que tem no mercado atual pra notebook. Então, assim, insano. É insano. E ele tem LED, tá? Que muita gente gosta de LED. Eu gosto de... Tipo assim, eu gosto de LED. Mas eu gosto de... Tá ligado que eu não gosto de quando fica muito coloridão e trocando o tempo todo? Mas dá pra você deixar como você quer. Depois eu vou fazer um tour rapidinho do computador pra mostrar o software que você tem aqui deles instalados. E... Como você pode mudar. Só que eu gosto de deixar assim, uma corzinha, só pra eu poder enxergar o teclado e tal. Mas ele tem LED aqui, ó. Tá vendo? Ó. Lá atrás também tem, aqui não dá pra ver. E o teclado. E aí ele... Mano, você bota como você quer. Se você quiser fazer uma... Uma festa com o seu teclado, você faz. É. É bem da hora. Fábio Oliveira. Eu acho que tá 33 mil. Tá? Cara... 433? Vamos cá. Boa e velha 433. Boa e velha 433. Não se fala mais nisso. Eu peguei o Ronaldinho, mas não sei se vocês observaram que tinha o Corto A ali, velho. Tinha o Corto A atacante, tá? Opa! Que que é isso? A Smith... Não, essa Smith é diferente, né? Essa Smith é diferente. Cara, e vocês assistiram o dia aí? Acho que eu postei esse vídeo essa semana aqui. Eu tirei dois Rivaldos no mesmo time. Eu nunca vi isso. Foi a primeira vez que aconteceu comigo. Tipo, eu tirei o Rivaldo de um evento e depois apareceu o Rivaldo, o mesmo Rivaldo, jogador brasileiro, só que de outro evento. Eu tive dois Rivaldos no time. Jogador duplicado. Eu nunca tinha visto. Eu acho que eu postei essa semana no canal. Cara, o Larsson já meteu muito gol em mim, tá? adversário fazendo gol. Mas agora o Larsson tem uma parada aqui. Deixa eu mostrar pra vocês, gente. Ah, não, não. Tá certo, tá certo. Não, é... Eu tava viajando. É, tem que ser S-Smith aqui. S-Smith aqui é brabo. Cara, mas foi surreal, tá? Opa, Figo. Dois Rivaldos, cara. Imagina eu tirar dois Pelé. Eu tenho que... Mano, tipo assim, foi muito surreal. Eu nunca vi isso acontecer. Eu nunca vi mesmo. Eu vou até fazer um recorte depois desse vídeo, mano. Porque foi muito surreal mesmo. Olha que eu gravo draft desde 17, mano. Nunca vi, cara. Foi, tipo... Do nada dois Rivaldos. Até o Pelé aparecer vai ser meia-noite. Aí, vamos embora junto. Ó, 4-3-3 parece que tem potencial, hein. Close de novo. Não, acho que eu vou... Acho que eu vou de Obdorf. Ela ganha no físico forte e empata na defesa. Ela perde no ritmo. Deixa eu ver a dedicação. Alta, deixa eu ver a dele. Alta. Quem é mais alto? Ele é bem mais alto. Vou com ele. Ele está lesionado como goleiro, por isso ele é atacante. Tá aí. É isso. Vamos de Company. Ah, esse bastone é bom. Cara, acho que eu prefiro o bastone que o Company, mas o Company é muito bom também. Não, tem que ser o Company. O bastone vai vir agora. É. Esquece. Será que o Pelé vai aparecer hoje? Zanet, mas tem um LAN. Live só acaba quando o Pelé aparecer. Live infinita. Jordi Alba. Uma cartinha bem honesta do Jordi Alba, mano. Tem velocidade. Tem o Playstyle Plus de cruzamento que é muito bom. Já vai preparando o lanchinho aí porque hoje vai... Vai longe. Do Naruma ou Dudu aqui? Acho que eu vou de Dudu aqui. Só pra aproveitar o entrosamento mesmo. Esse time aqui tá mais encorpado que os outros, né? A gente tem praticamente bons jogadores em todas as posições. Estamos precisando de um zagueiro só. Ou uma zagueira braba. Poxa. Como é que eu não vou pegar o Cafu, velho? Pior que eu preciso de zagueira, mas aí... Mano, meu lado fominha de pegar carta épica chama mais alto. Esquece. E aí eu vou fazer o seguinte. O LAN, ele joga de lateral esquerdo ao volante. Ó. Não tem como, mano. Não tem como. Meu lado fominha de cartas absurdas. Uh! Boa! Levei sorte, hein? Cara, levei sorte. Toma. Zaga tá legal. Temos algo legal aqui. Precisamos do Pelé. É o Pelé, Donnie. Lembrando que ele apareceu noventa e cinco. Vai de cross? Meu Deus, o Pelé não tá afim do jogo, não. Cara, o Pelé, nesse momento, ele tá... Tá fazendo de tudo pra não aparecer aqui, cara. Na verdade, Donnie, né? Donniezinha tá assim, nossa! Olha lá o Lucas trouxa fazendo live. Não vamos mandar o Pelé, porque ele tá todo dia atrás desse jogador. Parece que não vamos dormir hoje. Até o Pelé aparecer, só vamos... assustar. Opa, feliz ano de 25. O ano é dois mil e quarenta e três. E o youtuber velho, Lucas Cordeiro, continua atrás do Pelé. Pô, bom, hein? Só que a parada desse Benzemaque, ele vai competir com a nossa Smith lá da frente. Uh! Que coisa linda! Rapaziada! Vocês estão ligados que o Matalus faz a volança? Que isso, o Toré perdeu a vaga. Só pra vocês terem uma ideia como tá épico. Eu posso botar o Matalus na zaga também. Vou pensar nisso. Poxa, esse time a gente vai ter que testar. Vamos pra aquele joguinho do sacrifício de novo. Tô vendo que o Pelé não vai dar as caras não, hein, gente? Porque aquela carta do Cortuá e atacante, a EA fez um evento que ela pegou jogadores que mudou a posição de jogadores nesse evento. Então o Casemiro tem carta no ataque, o Cortuá tem... tem carta no... no ataque. Tem outros jogadores com posições mudadas, tá ligado? Eita! 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 Olha isso! A Smith faz a ponta? Ela vai fazer a ponta é agora! Só faltou o Pelé, hein, gente? Ih, que coisa linda! Valeu, Figo! Valeu pelo serviço prestado, mas você vai vazar. Eita! Tem Pelé goleiro? Não, não tem. Lucas, pode aparecer até o Ronaldo Fenômeno daqui a pouco. Numa 10. É a última carta, gente. É a última carta, hein? Coloca o lã lateral esquerdo e deixa o Toré de volante. Também é uma boa opção. Vou fazer isso, acho. Ah, não! Não veio o Pelézinho! Ou seja, é mais um draft. Mas isso aqui a gente vai ter que testar o time. Deixa eu fazer o teste aqui. Então a gente botaria aqui, tiraria o nosso amigo Jordi Alba e botaria o Toré aqui. Pô, até o entrosamento melhorou. Temos um time bem honesto. Pra não falar... Ótimo! O problema é pegar um cara épico agora, já de cara, igual foi outro jogo que foi tenso. Ah, a Alish aqui, ó! Pra quem escolher a Alish nem tinha visto. A verdade da Alish é que ela não tem nenhuma carta especial, eu acho. Eu nunca vi nenhuma carta especial dela. A Alish Aleman, grande jogadora do West Ham. Aston Villa, sempre confundo. West Ham com Aston Villa, vice-versa. E namorada do Douglas, né? Douglas Luiz, jogador brasileiro, pô. Tá jogando muito. Tá jogando muito em... Não só no futebol, né? Porque... Né? Vocês entenderam. Beleza. Joga com ela. Com todo respeito a nossa grande Alisha, que é... Apreciadora da cultura brasileira, porque o seu namorado é brasileiro e ela sempre tá compartilhando alguma coisa do Brasil. Parece que ela gosta do Brasil. Daí a impressão que eu tenho, pelo pouco que eu acompanho e pelo pouco que a gente conhece ela. Em respeito a isso, eu botaria ela no time titular. Porém, nosso time titular tá muito bravo. Então não vai ter vaga pra Alisha hoje. Desculpa, Alisha. Quem sabe um dia quando você vier com uma carta muito apelona. Não é tão boa assim. Então, cara, eu vou falar uma coisa bem real da Alisha. Eu nunca assisti um jogo dela. Sério. Só cortes e shorts, mas eu nunca vi um jogo dela. Não sei falar se realmente ela joga bem ou não. Mas ela é muito famosa, né? Assim, ela quebrou a bolha do futebol. Ela é absurda. O Instagram dela é hypado. Então ela quebrou a bolha do futebol. Ela é muito mais famosa por ser Alisha do que por ser Alisha jogadora, eu acho. Sei lá, mano. Posso estar falando besteira. Mas, ela joga na Premier League lá feminina que tem times qualificados que tem um investimento legal. Então, assim, ruim também não é, né? Mas é porque o pessoal fala tanto dela que talvez a gente pense caraca, mano, Alisha é crack. Mas talvez não. Só é uma boa jogadora. Eles terminaram, mas voltaram. Vamos lá, a gente vai testar esse time. Vamos para um joguinho. Temos o nosso amigo Cruyff, pô. Temos o nosso amigo Cruyff. Então, eles terminaram, mas voltaram agora. Shorts dela jogam. Tem gente falando que acompanha ela e não joga nada. Falaram aí, ó. Não joga nada. Cara, não é só porque ela é bonita. ela tem um carisma, tá ligado? É diferente. Tipo, ela é da hora. Não é só pela beleza. Sabe? Sei lá. É o que eu acho. Tots da Alisha. Tomara que venha um Tots da Alisha. Você é casado? Peraí, deixa eu mostrar para vocês o negócio aqui. Vocês estão vendo essa aliança aqui? Não. aqui, ó. Peraí, cadê? Aí, ó. Focadinho para vocês. Então. Ó. Você mora em qual país? Cara, moro no... Canadá. Ah, eu quero testar esse maluco. Eu quero testar esse maluco. Eu tinha esquecido. Tem que correr atrás dele. Esse cara vai me incomodar. Já estou até vendo. Ah, acho que podemos esperar um grande jogo. Eu sou um cara otimista. Estou sempre assim, vilane. Acho que vai ser um jogo violentado, intenso. Isso, faz falta. Para não tomar gol de cara. Capita arbitragem falta marcada. Rudi Gullett. Boa. Vai bem. Desarma na defesa. Dá na tela para você entender como é que joga o time da casa. Smith. O que é isso? Joga pro céu. Joga, joga, joga. Deixa like, 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 like. Lembro quando vocês namoravam. Mano, a gente casou em 2018. Já faz tempo. Você está ligado? O início do canal a gente estava namorando. Em 2018. A gente casou. O início do canal eu boto assim em 2017. Foi quando eu comecei a fazer conteúdo diário. E olha que a marcação estava em cima. Mas ainda assim a finalização saiu perfeita. Boa. Tem que alguém puxar no meio. Croif. Lembra o cara que girava? Agora sou eu que estou girando. Segura a bola. Procura o espaço. Caramba. Eu que estou girando. Cara, de 2020 a 2022 passou todo mundo tipo assim tá ligado? Por causa da pandemia. Sei lá, foi muito esquisito. Parece que foi tudo uma coisa só. Parece que a gente não tem muita lembrança. pô, não estou vendo a seta. Está lá atrás. Ah. Deixa não. Deixa a gente ficar de... Ah, Ronaldinho. Bota a perna, pô. Mano, eu estou com 33, velho. Rude Gullet com ela. Ô, louco. O Lan foi muito brabo agora. Rola a bola. Vamos rolar a bola. Acho que eu forcei aqui nesse passo, hein. O Cafu ganhou. Volta, Cafu. Volta. Isso. Nova... Ela se passando. Boa. Ah! O Lan tá jogando muito. Bora, 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 bora Fazer um projetinho pra... Ah, ah, manda comemoraçãozinha provocando. Beleza. Ronaldinho, ganha essa pra gente. Será que a gente vai tomar um gol de empate assim? Esse frimpung é muito apelão, né, mano? É muito bom. Ah, tirei a bola, voltou pra ele, jogo. Olha lá, tô perseguindo o cara. Achou o golitão, boa. Não, não tem 35 não, pô. 35, vocês são malucos, mano. Querem me deixar mais velho. Escapou. Ronaldinho. Boa, De Bruyne. Não tem o 35 não, pô. Não sei que o pessoal tá viajando aí. Tô com 33, velho. Tá maluco. É que assim, depois que... Minha filha nasceu, as coisas mudaram. Parece que eu tô mais cansado, tá ligado? Cara de cansado. Oxe, para de flodar aí, mano. Voltar com o bigodão? Vou voltar. Vou meter o shape e vou voltar com o bigodão. Aí vocês vão ver. Vão falar que eu tenho... 20 aninhos, saudades. Ah, acerta-se e passe lá na frente. O gulitão é brabo, né, mano? Parece que o jogo tá... Mano, acelerado, sei lá. Não dá pra respirar. Boa. Olha aí, já vem alguém colado. Ah, boa time. Puxa, se passasse ali ia ser linda. O que aconteceu com o Lucas Games? Cara, o Lucas Games é o seguinte. Eu amo o canal Lucas Games. Sério, de coração. Eu adorava. Aquele tempinho ali. Foi naquela época ali, 2019, 20, 21. Cara, eu adorava. Eu adorava gravar. Tinha uma interação muito legal com a galera, né? A gente jogava junto algumas vezes. Até o pessoal do Discord. Hoje em dia eu não consigo mais acompanhar o Discord, mano. O que aconteceu foi que depois que eu... Que eu virei pai. Depois que a nossa filha nasceu. Muda muita coisa na vida. Talvez um dia vocês vão entender isso. Mas eu não tenho mais o tempo livre que eu tinha, tá ligado? Pra produzir. É... E aí eu não consigo mais. Simplesmente isso. Quem sabe um dia, quando essa área ficar maior, eu consiga voltar a atualizar. Mas no momento é difícil. Vai, Toré. Ai, eu dei isso. O rebote volta sempre pro adversário. Ó, ó. Tava na bola. Tava na bola, jogo. Ronaldinho passando. Esqueceu da bola. Esqueceu da bola. Esqueceu da bola, mano. Ah, jogo. Pelo amor de Deus, mano. Vai dar o gol pro cara, vai. Que isso, cara. Ah, mano. Primeiro o Ronaldinho esquece a bola. Depois os caras se batem ali e a bola fica com ele. Poxa, mano. Foi muito roubado isso, mano. Tira, bilimpo e tira. Matalos. Fala no Matalos. Vai daí, a galera quer o chute. Boa, Smith. Passa errado. Toque pro De Bruyne. Torcei, né? Boa bola. Passei errado de novo. Faz o gol. Chegou. É complicado o UFC, mano. É complicado. Cara, o servidor do Discord tá lá. Eu tentei voltar forte. Tem uma galerinha lá que sempre tá lá. Eu tenho uma pena porque, mano, eu não consigo, mano. Não é uma pena, mas hoje eu não consigo acompanhar tanta coisa como eu acompanhava. Nossa, defesaça. O Rol... Cara, nunca mais falei com ele, mano. Quando eu trocava mensagem com ele, mas... Faz tempo que eu não falo com ele, mano. Saudades do Rolzinho. Saudade, saudade. Cara, esse time tá bom, hein? Tamo jogando bem. Eu acho que a gente foi roubado ali com aquele golzinho safado. Poderia tá 3x1 ainda. Poderia tá 3x1 ainda. Um salve pra Portugal. Portugal que eu quero visitar ainda, mano. Tem que ter paciência. Tem que ter muita paciência com esse jogo, mano. E tipo assim, todo FIFA tem isso, né? O do handicap que o pessoal fala. Quer dizer, ninguém sabe se tem. Mas a gente que joga, a gente sabe que tem alguma coisa estranha. Mas, cara, parece que o FC24 tem mais, mano. Parece que ele é mais traiçoeiro. É o que eu sinto. Caramba, o Freepong juntou o Ronaldinho, filho. Ai, ai, ai. Ai, ai, ai. É pedido, não? Vou tomar o gol de parte? Cara, é inacreditável, mano. Tava ganhando 3x1, né? Vamos tocar a bola e vamos... Ai, agora eu vacilei. Sem falta. Ô, louco. O De Bruyne tá no sono. Boa. Vai carregando. Dá pra tocar. Todo mundo na boca do gol. Ah, meu goleiro. Vou tá aqui mexendo o time. Cara, eu não acredito que eu vou perder esse jogo, mano. Cara, eu não acredito que eu vou perder esse jogo. Mano, parece que é mais difícil jogar aqui do que no Play 5. Na moral. Alguém tem que marcar aqui esse meio campo. Vou botar uma taus pra marcar mais. Não, tu é, acho. Cara, é inacreditável, velho. Esse é um futebol que a gente gosta. Jogo cheio de gols, Laika. Mas que isso? O De Bruyne, ele não vem receber uma bola. Ah, eu vou tomar mais um gol? Vai, De Bruyne. Solta a bola. Isso. Tocou errado. Cara, eu começo a ficar sem paciência, mano. Na moral. Não tem como ter paciência com esse jogo. Ah, meu goleiro pegou uma. Goleiro salvou a minha. Ronaldinho recebe. Ai, cortou a bola. O relógio marca. São 15 minutos já passados da segunda etapa. Pô, passei errado. Essa jogadora é braba, né? A bola volta no busca. A bola escapou do café. Boa. Passei errado. Isso. Eu acho que tá com 6, acho, mano. 6 ou 7. Cruzamento bloqueado. Melhor pro zagueiro. Bola pela linha lateral. Desviada. É arremesso. Quase tomando. Perta pra fora. Passa perto do gol, Caio. Cabeceio forte. Bem posicionado. A bola acabou passando do lado. Dá pra ganhar, cara. A gente tava jogando muito melhor que ele. Filipe Lange. Na moral. Evita a saída. Fica com ela. 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 Boa jogada. Acho que eu tô forçando demais esse passe, né, mano? Eu tenho que parar de forçar esse passe. Ah, impossível pegar ele na velocidade. Vou tomar mais um. Boa. Meu goleiro resolveu defender. Salve. Salve o goleiro. Matalos com ela. Croce com ela. Ah, expulsa. Tem que expulsar. Tem que expulsar. Vai expulsar. Vai expulsar. Tem que expulsar, gente. Ah, boa. Ah, boa. Vai, Ronaldinho. Ai, não ganha. Eu mando o Fimpong. Caramba, mano. É, não vai dar pra ganhar. Vou tomar o gol no contra-ataque, velho. Acredita? Cara, o gol que a gente perdeu. Ah, pensei que a gente conseguiu escapar ali. Nervoso, aí começa a errar muito passe. Posse de bola recuperada. Tá tudo muito preso aqui também, o jogo. Tá impedido, safado, Ronaldinho. Cara, eu não acredito que eu perdi esse jogo, mano. Uma raiva, velho. Uma raiva, mano. Não é possível, mano. Eu queria ganhar esse jogo aqui. Inacreditável. Treinadora, 37, se eu não me engano. 36, 37, por aí. Pô, ontem eu quase fui campeão do draft. Aí hoje, duas partidas, dois jogos no... Dois jogos aqui na cara que a gente tá perdendo. Vai entender, né? Já subiu a bandeira. Tá morto o ataque. Impedimento, Caio. O que é que faltou aí? Perdeu o timing. A hora certa do passe, Vilani. E aí acabou estragando o ataque. Dá o bot e tira a bola. Sobra campo. Vengo com o ataque. Dominou mal, hein? Dominou mal, Cruyff. Dominou mal. Inacreditável. Ah, a zaga toda aberta. Voltou pra ele a bola ainda. Sério, dava pra ter ganho esse jogo, mano. Olha isso. Parece que eu que tô com a menos, não, cara? Vai, Ronaldinho. Ô, louco. O Ronaldinho tá numa zica. Cross. Toma a bola no campo de defesa. Vão encaixando o contra-ataque. Perde a bola. Que chance no contra-ataque desperdiçado. Tô triste, mano. Tô triste que dava pra ter ganho esse jogo. Vou tomar mais um ainda. Cara, fiquei chateado com esse jogo aqui. Nosso time tava bem e parou. Olha, ele não acerta um passe, mano. Cara, fiquei triste. Fiquei triste. Fiquei triste, mano. Eu acho que deveria dar pra fazer revanche, tá ligado? Cara, fiquei chateado agora, mano. Vou montar mais umzinho, gente. Vamos lá, vamos buscar o Pelé mais uma vez. Eu quero ganhar uma partida. Eu queria ganhar uma partida, pelo menos. Tô chorando. Em busca do Pelé 97. Daí a vitória vem. Cara, eu me sinto péssimo perder. O FIFA, o EA, é o negócio seguinte. Você pode ser bom pra caramba, tá ligado? Mas se indica que você vai jogar, parece que você nunca jogou na vida. Não tô zoando. E hoje eu tô me sentindo assim, tipo agora. E mais cedo eu joguei no Play 5 e tava jogando mal bem. Aí, cara, agora duas partidas de primeira a gente perde. É tenso. Eu vou gastar aqui a ataque. Deixa eu ver. Vamos botar o Dembélé no banco. Precisamos de um jogador. Opa, opa! Vampires. Tá, deixa o Vampires com a gente. Botar o Lewandowski. Vou montar rapidinho agora. Perdeu o feio de 5x3. Ah, isso faz parte, cara. Quem joga FIFA, tá ligado, né? Tipo assim, às vezes tu joga não tão mal, mas toma de 7, tá ligado? 7x3, 7x2. É o jogo. O jogo é muito aberto, tá ligado? Pra fazer gol mesmo. O UFC é muito bom? Cara, eu vou te falar que faz tempo que eu não jogo UFC. Muito tempo. Muito tempo mesmo. Pelo jeito o Pelé não vai aparecer, né? Walker na zaga. Nossa, zagueiro. Nunca escolhi, eu acho, mano. Basqueroto. Interessante, mas tem a classificação geral baixa. Carlos Alberto é bom. Esse Carlos Alberto é bom demais. Lawrence. Queria o Pelézinho. Tinha um Haaland, mas aí o Haaland padrão, né? O Haaland base a gente deixa. O Haaland base a gente deixa de lado. Cara, o negócio é o seguinte. Ó, de novo o homem. Ah, peraí. Agora ficou bom, tá? A gente faz o seguinte, ó. Vou tirar esse Basqueroto. Boto o Carlos Alberto na zaga. Aquele lado direito tá bom. Tem agora o Lizar azul. A gente melhora o lado esquerdo. O time não tá ruim, não. Basqueroto é bom? Bota no lugar do Walker, será? Será? É, gente. Acho que Pelé hoje... A gente vai ter que fazer outra live, mano. Ou realmente a gente vai ficar aqui pra sempre, tá ligado? Ou realmente a gente vai ficar aqui pra sempre. Será que vai de arrastar com o cara, hein? Puskas. Interessante, hein? Interessante esse Puskas. Essa jogadora também é interessante. Mas aí eu vou tirar o Lewandowski. Eu não gosto muito de Lewandowski. É, eu não peguei o CR7 porque tinha carta melhor que ele. A Itana 92... Ela faz meio... Ah, a Itana não faz meio campo ofensivo, cara. Como é que pode? Cara, meu time sem o draft, eu tenho que mostrar, mas tá no console, mano. E eu tô jogando PC aqui com vocês. Arraspa... É, esse time aqui, mano. Vai de arrasta. Vamos botar de arrasta esse time aqui. Não ficou legal, não. Pegar o treinadorzinho aqui. É, família. Foi triste hoje pelo fato que... Não conseguimos o Pelé. Tá? Mas... O que vocês acham de fazer outra live outro dia caçando... Continuando caçar o homem? Vamos comentando aí. A gente abre que... A gente já tá com duas horas de live, né? Bastante coisa. E aí a gente faz uma livezinha. Em busca do Pelé. Bora ficar amanhã. Se fosse uma sexta-feira, a gente podia fazer uma live de madrugada, tá ligado? Porque, pô, amanhã... Amanhã é sexta, né? Então, pô, amanhã a galera vai trabalhar. Estudar. De sexta pra sábado é melhor. Caraca, olha... Mano, olha isso! Vocês viram o time do... Cara, absurdo. Cara, absurdo. Só pra vocês verem um pouquinho o notebook performando aí, ó. O cara tá com o Pelé 97, mano. Live a cada 15 dias é uma boa, né? Cara, eu só peguei o cara... Cara brabo hoje. Ai, rapaziada. Que massa absurdo, cara. Já passou com o Pelé, tá? Cara, muito bom, mano. Que massa do cara absurdo. Eliott é bom, pô. Eles tão jogando em dois, tá? Duas pessoas controlando o time. Lizarrazu. Ai! Quase, mano. Ó, vou tentar fazer um golzinho e vou... Vou encerrar, porque eu queria o Pelé, mano. Tem dois jogando juntos. Ô, louco. Olha o bote que o cara deu, mano. Muito forte e vai tentar aproveitar as oportunidades que aparecerem. É bom a gente ficar de olho nele. Ixi. Vamos lá. A gente queria fazer um golzinho, mano. Tentar tabelar aqui pra achar um espaço. Esse aqui é o de Pelé, tá, gente? Não é o Pelé, Pelé que vocês tão pensando. Ah, na hora de girar. Cafu, Cafu, vai atrás. Mbappé lá na ponta pra dar correria. Tá maluco. Boa! Os caras tão fechados, mano. Ia levar pro chute. Conseguiu escapar. De novo, correndo lá. É a jogada dele, né? Olha o Pelé no meio, ó. Fechando o meio. Se eu não fechar o meio aqui, o Pelé recebe sozinho. Boa! Para de flodar o chat aí, maninho. Foi falta ali, né, mano? Ah, não. Nossa, viajei demais. Fechou aqui o meio-campo. Mano, eu passei pro meio da área. Maluco, o que foi isso? O Abdi Pelé tava sozinho na entrada da área. A bola foi lá do outro lado. Vai entender. Vai entender o que o jogo quis fazer ali. O Walker tá jogando muito, tá? Toma a bola na boa. E aí, Atio Rê. Vão, Percy. Bom, a gente tá bem, pô. Manda pra alisar azul. Pronto o pé. Olha o lado, mano. Cara, inacreditável, mano. Vai lá, vai lá, vai lá. Virada de jogo. Mano. Tô sentindo que tá mais... Tá mais acelerado do que quando eu jogo no Play 5. Sei lá por quê. Parece que o jogo tá acelerado. Ninguém pra eu passar. Ninguém pra eu passar. Boa. Tem o tapinha? Vem o goleiro dele, mano. O Rafuzinho tá bem, hein? Tava de olho, Delbote. Senta esse picorta. Caraca, mano. Faltou um pouquinho de precisão. Já pensou participar de campeonato? Cara, não. Não curto muito, velho. Boa. Protegeu bem. Faltou um cara ali pra chegar cabeceando, né? Ô, louco, mano. Difícil fazer gol, hein? Eles vão lá e fazem. Caramba, moleque. Ah, vai. Não vai. Não vai, mano. Simplesmente não vai. É, rapaziada. Eu queria fazer um gol. Eu juro pra você. Eu queria fazer um gol. Eu queria fazer um golzinho. Tô jogando no PC, cara. Não. Não. Boa. Caramba, mas... A bola saiu na linha de fundo É escanteio, jogo empatado Escanteio Tá na área Corta o passe, retoma a posse Segue no ataque Cara, difícil de gol aí, mano Ah, não podia entregar espaço O Carlos Alberto é muito bom Poxa, tinha um cara colado aqui e não tinha visto Vai embora Foi falta, não? Cara, o que tá acontecendo com esse jogo hoje Tá com muito corrido Olha o Cafu Passa pro Cafu Vai direto pro gol Defesaça Inacreditável, hein Pega tudo Cara, a gente tá bem A gente tá defendendo bem Falta fazer o gol Mas o goleiro dele Pega tudo, velho Ah, não podia Rapaz aí Nosso time Pega a bola rápido Nossa zaga tá jogando muito Tá impedido, acho, né Cara, que jogo tenso Dividiu bem Perdeu a bola Se levantar a cabeça Tem opção Ô louco, a zaga Será que eu consigo fazer um golzinho, mano? Caraca, moleque E é pra fazer... Adiantei de... Não dá pra fazer gol Não dá pra fazer gol, mano Inacreditável Olha isso É acreditável, mano Final e dá a falta Chegamos à marca de 30 do segundo tempo Vai puxando o ataque Cara, inacreditável Esse jogo Não é acreditável Eu tô chocado Só queria fazer um gol Pra acabar o jogo Eu juro que eu não queria jogar o jogo inteiro Eu só queria fazer um golzinho Não consigo Caramba Ai, meu Deus Olha o sacrifício Olha o sacrifício Pra fazer gol, mano Cara Olha o sacrifício, velho Cara, que que é isso, mano? Vamos ver se esse gol define a vitória Olha no replay Foi uma enfiada de bola excelente Com consciência E aí A queima-roupa Não teve outra Bola no fundo da rede Gol de oportunismo Ainda tem jogo Olha só Descendo pra... Nossa, o Walker anulou Cara, que jogo maluco, mano Será que sai mais um agora? Tinha que abrir a porteira Tinha que abrir a porteira Na moral Passar um perrengue ferrado Pra gente abrir a porteira E fazer gol Galera Lembrando que eu tô jogando aqui no Ultra Com esse notebook aqui Impressionante Rockstrix Card 18 Quem quiser saber mais informações Se tiver interesse em comprar Lembrando que a ASUS lançou Vários notebooks novos ontem Tá os links na descrição Pra vocês darem uma olhadinha Esse aqui pra quem tá procurando Desempenho Tipo se eu quero jogar tudo no Ultra Todos os jogos do lançamento É esse cara aqui, tá É esse carinha aqui Então só pra vocês verem, né Tamo jogando com ele de boa, mano E o UFC 2024 É um jogo muito pesado É um jogo pesado, velho Ele é mal otimizado, na real Ele é mal otimizado O meu PC não roda direito o UFC O meu PC que eu uso de Dextop mesmo Acabou-se Acabou-se Deu certo Deu bom Deu bom Aí Pelé, 97 Não vem pro nosso time Então toma Perdeu pra gente Perdeu pra gente Tô jogando num Asus Rogstrix Card 18, velho 4090 De placa de vídeo Intel Core I9 14900 HX É um monstro Queria o Rogalai Mas aqui no Brasil Tá meio pesado os valores Pô, eu queria testar o Rogalai também Cara, olha que amassos Que a gente deu, gente 11 chutes contra 2 60% contra 40% E a gente quase morreu Pra fazer um gol Cara, impressionante, mano Impressionante, gente Bom, aquele momento agora Que eu vou me despedir de vocês Quem quer pedir o like Aí, pedir like Eu que peço o like, né? Vocês pedem salve Quem quiser pedir um salvezinho Essa é a hora Tá? É isso Queria agradecer vocês Hoje o Pelé não veio Mas não Tem problema A gente vai fazer mais live Caçando homem Fazer uma live 24 horas atrás do homem A caça ao Pelé Segue Segue Vai continuar forte A gente vai trazer ele Numa live Tá? E outras cartas épicas Que vão aparecer A gente vai Também trazer Cristiano Ronaldo O Messi Já falei, cara Ai, ai Salve, salve pra todo mundo Muito obrigado aí Todo mundo que colou, gente Coração, tá? Pela força que vocês dão Salve pro Miguel Pro Gabriel Pro Rei Pro Brás Carlos Márcio Coraçãozinho pra vocês Vocês são top demais Deixa eu só Ó Agora eu tô com o desktop dele Então aqui Só pra mostrar pra vocês Aqui Acho que esse software Deles aqui, ó Aqui você consegue Ter o gerenciamento De tudo, mano Absurdo, tá ligado? Se quiser usar mais As paradas aqui Dá pra aumentar o Tipo assim, ó A gente tava no modo Turbo, eu acho Performance Silencioso E Turbo Quando eu quero jogar Alguma coisa Que eu vou jogar Um jogo pesado Boto no Turbo E vambora Tá Aqui é o negócio Que eu falei pra vocês De mudar Mudar o As luzinhas Pra quem curte Tipo, ó Vou botar aqui O arco-íris Aí mudou Tá mudando as cores aqui Aqui tá claro, né, mano? Aqui tá claro Mas só pra vocês Terem uma ideia Setup de um milhão Na verdade Esse notebook aqui Vale um milhão Ele é muito bravo Mas é isso É uma parceria que eu fiz Com a Asus E fico muito feliz De ter feito essa parceria Queria agradecer Bastante eles Pela oportunidade Tipo assim Isso tudo acontece Também por causa de vocês Vocês estão sempre Me incentivando Sempre estão aqui Assistindo os vídeos Sempre estão pedindo As coisas aqui Conteúdo Sempre estão acompanhando Deixando like E cara, graças a vocês Acontecem essas parcerias incríveis Tá? Então muito obrigado De coração Pra vocês também E a galera que segue No Instagram também Sempre dando aquela força Assistindo as paradas Curtindo Pô Valeu demais, gente O UFC tá ruim? Cara, não me agradou muito Com o tempo assim Eu fui enjoando Gosto de jogar ainda Mas acho que tem muita coisa Que ele pode melhorar Mas então é isso Rapaz Rapaz Obrigado aí Todo mundo que participou Esse é o brabo Rog Strix Card 18 Ele é brabo demais Ele é brabo demais Pra quem quiser mais informações Link na descrição Valeu demais, gente Tamo junto Beijão A gente vai ter mais live Vou avisar vocês nos vídeos A gente vai atrás do Pelé É isso Boa noite Beleza